Fala galera, Capitão Fernando aqui para mais um episódio de Nerd Fiction e hoje o review do quinto episódio de Star Trek Lower Decks Bem turma, chegamos no quinto episódio, na metade da temporada de Lower Decks lá nos Estados Unidos que ainda não está passando aqui no Brasil, ainda não temos informação de quando estará passando aqui no Brasil Mas para vocês saberem e acompanharem, a gente está fazendo essa cobertura da série Então vamos continuar, vamos fazer o review do quinto episódio Mas dessa vez não vai ser eu que vai fazer, porque eu acho que vocês já cansaram na minha opinião Então eu trouxe aqui uma participação muito especial para vocês, dá uma olhada Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nuno Oi gente, tudo bem? Eu sou o Antônio, eu sou o pai do Nuno Eu sou o filho do Antônio E estamos aqui para mais um vídeo do canal de pai para filho Não, pai Não? A gente está no canal da Nova Frota, no Nerd Fiction Nós estamos no Nerd Fiction? Aham Oi pessoal da Nova Frota, tudo bem? Eu sou o Antônio Ele é o Antônio Eu sou o Antônio Tudo bem gente, estamos aqui no canal da Nova Frota, nós estamos no Nerd Fiction hoje Para quê? Nós somos convidados pelo Capitão Fernando Grande Capitão Fernando, muito obrigado pelo convite Estamos aqui para comentar o quinto episódio de Lower Decks A animação, a série animada de Star Trek Vamos tentar fazer um comentário hoje, vamos ter um resumo sem dar spoiler Exatamente, sem dar spoiler Porque eu pelo menos, eu Antônio e eu conheço o Nuno também Nós não gostamos de spoiler Então como a gente já assistiu e sabe que muitos de vocês ainda não assistiram Mas vão assistir? Nós não vamos dar spoiler Eu falando de spoiler Gostar eu não gosto Só que tipo, eu fico curioso para saber os spoilers Então tipo, se der spoiler eu fico curioso para assistir o filme Então para mim é bom e ruim Ah, eu não gosto de spoiler, não dei spoiler Se você der spoiler para mim, eu perco a vontade de assistir Isso já aconteceu com várias séries, tudo isso, entendeu gente? Então vamos lá Eu vou dar um resumão básico assim Do que aconteceu no capítulo 5 De Star Trek Lower Decks E depois o Nuno vai comentar Vai ser uma análise de uma criança Sobre o episódio, sobre o que ele está achando da série Então vamos lá? Vamos lá A USS Cerritos, ela encontra a USS Vancouver Entendeu? Em órbita de Mixus 3 Elas estão lá para efetuar uma explosão controlada de uma lua que está explodindo Sim Entendeu? Está entrando em colapso Está entrando em colapso, muito bem Nuno, mandou bem hein Está entrando em colapso E aí a capitã Ela é teletransportada para a USS Vancouver Para tentar resolver alguns problemas Como é que eu posso dizer? Diplomáticos entre os moradores Tanto de Mixus 3 Tanto de Mixus 3 como de sua lua Né? Isso mesmo E aí tem lá todo esse problema Sim Que eu não vou contar como vai ser resolvido Tem também a parte cômica da história Que eu acho muito engraçado Principalmente, particularmente Eu acho o Brad Talvez o personagem mais engraçado dessa série Então, o Brad vai para a USS Vancouver Para encontrar a namorada Barbie A namorada Barbie Que ela é tenente na Vancouver Então, falando Se você for ver entre Brad e Barbie Se você tira a metade do B E inverte Não Não Não, deixa para lá Ninguém entendeu o que ele quis dizer Mas ele falou Ele quis dizer que o nome é muito parecido Brad e Barbie Não é isso? É isso que eu quis dizer É, então, viu? Ah Não tem especificar, mas não dá certo Não, tudo bem Mas não tem problema A ideia não é ruim, não Mas voltando lá Gente E aí que causa tudo aquilo Porque a Mariner Ela não acredita que o Brad esteja namorando Entendeu? E diz que se ele está namorando Deve ser, então, um personagem holográfico De rolodeck Entendeu? E aí tem tudo aquilo que vocês vão assistir Vocês vão ver Atende o Rutherford Eles brigam Por um tricorder de última geração Né? Tem todo esse rolo De eles brigarem por um tricorder De última geração Bom É um resumo básico Do que foi o episódio, tá? Não vamos falar Olha, acontece isso Acontece aquilo Acontece aquilo outro Tá? Não vamos dar spoiler Mas vamos falar O que eu, Antônio Estou achando da série Mas principalmente O que o Nuno Está achando da série Porque Por se tratar de um desenho animado Também voltado Ao público infantil A buscar aqueles Fãs De Star Trek Que ainda não sabem Que são fãs de Star Trek Né? Nuno Manda ver aí Nuno O que você está achando da série E o que você achou do episódio A série está muito boa Você tem gostado? Sim, eu tenho gostado da série O quinto episódio foi muito bom De nota de 1 a 10 Eu dou 9 Você gostou tanto assim do episódio? Sim, eu gostei bastante Você deu boas risadas, né? Eu vi Na hora que a gente estava assistindo A gente assistiu junto Eu assisti pela segunda vez Junto com o Nuno, né? E o Bernardo O Bernardo, nosso Meu filho de 4 anos Irmão do Nuno Ele ficou fascinado com o desenho Ele ficava assim Na frente do iPad Ele Nossa, para ele aquilo estava sendo mágico Parecia que estava assistindo Patrulha Canina Mas voltando, Nuno Parecia que estava naquele show da Disney É Mas manda aí, Nuno O que você está achando da série? Entendeu? Muito legal a série Você acha que as crianças Na sua idade Vão adorar a série Vão adorar a série Sim, vão adorar a série Você tem gostado? Muito Qual é o teu personagem favorito? Ah, o personagem favorito eu não tenho Não, não tenho Você gosta de todos em geral? É, todos em geral Ah, eu gosto do Brad Eu acho que o Brad é Ah, o Brad é engraçado O Brad é engraçado? Muito engraçado Nuno Vamos lá Sim Você assistiu Sim, eu assisti A nova geração Entendeu? Que você disse que é a sua série preferida Você assistiu pouca coisa da série clássica Assistiu alguma coisa de Enterprise Deep Space Nine Você assistiu bastante Inclusive comigo O que você acha? Essa série tem tudo para pegar? Principalmente público mais jovem? Sim Você acha? Você gosta? Sim Os personagens te atraem? Sim Bastante ou? Sim A animação é No meu opinião A animação é Muito boa Eu nunca Eu Das vezes que eu vi uma animação assim Fui uma a duas vezes Então você está curtindo? Sim, muito É uma coisa que você indica? Sim Indico pra caramba Então Indicação do Nuno Eba É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Nós agradecemos muito a Nova Frota Obrigado Sigam a gente lá no canal Canal de pai pra filho Entendeu? Tá lá Você vai lá Procura lá canal de pai pra filho Tem lá os nossos vídeos Sigam a gente nas redes sociais As nossas redes sociais É Na realidade o Instagram é Canal Underline D Underline Pai Underline É isso Para Underline Filho Tem um underline a cada palavra Exatamente O meu Instagram Asegomes73 E o Instagram do Nuno Nuno Maquerti Gomes É isso aí pessoal Acompanhem lá Muito obrigado pelo convite Né Nuno Muito obrigado Capitão Fernando Pessoal da Nova Frota E vida longa e próspera Tchau tchau gente Gente muito legal aí a opinião do Antônio e do Nuno Brigadão por ter aceitado o convite E fazer o review aqui pra mim hoje Tá E gente Achei super interessante ver os pontos de vista deles Gostei de ver o ponto de vista do Nuno Porque eu queria ver uma pessoa mais jovem Que é o público alvo dessa série Se ia gostar Realmente concordo com ele Os gráficos né Da série são realmente muito bonitos Muito bem elaborados Eu só queria deixar duas curiosidades aqui pra vocês Antes de terminar o vídeo Gente essa foi a segunda vez na franquia Que a gente viu o que a gente chama de cold opening Quer dizer que já começa na vinheta Não teve nenhuma cena antes Só teve uma outra vez na franquia que isso aconteceu Você sabe quando foi Deixa aqui no comentário Vamos ver se você acerta Outra coisa que eu queria falar É que eu gostei bastante daquele flashback da Marner No passado dela Usando o uniforme do primeiro contato Gente O uniforme camonicamente correto Achei muito legal mesmo Porque eu amo aquele uniforme Achei ele lindo E falar a verdade Eu gostei da personagem dela lá Gostei mais da personalidade dela No passado dela Do que essa fanfarrona Da personalidade atual Pra falar a verdade Então isso era o que eu queria deixar pra vocês Então é isso aí gente Valeu Curte, compartilha Fala o que vocês acharam Fala o que vocês acharam da participação deles Se eu trago mais pessoas ou não Pra fazer review aqui E gente Eu tenho um recadinho aqui pra vocês Importante Agora no dia 8 do 9 Lord of the Quiz Você vai celebrar Star Trek Então se você for lá na página deles Tudo bem E você vai conseguir participar Se inscrever Tem que pagar Pra poder brincar No Lord of the Quiz De Star Trek Mas como a nova frota E o Diário do Capitão Ajudaram eles a montar o quiz Então se você colocar lá A senha O bônus De desconto lá É só você colocar Nova frota No código promocional Que você vai ter 50% de desconto Então vai lá E vai brincar E vamos comemorar aí 54 anos da franquia Com o Lord of Quiz Falou galera Falou galera Com o Lord of the Quiz Falou galera E aí Onde